E o Brasil é hoje um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O produto é extraído pelas concessionárias que são obrigadas a pagar um valor ao poder público referente a essa produção. Saiba agora um pouco mais como funciona esse processo. Parte do valor arrecadado com a produção de petróleo no país é chamada de royalties. Na prática, royalties é um valor financeiro cobrado pelo proprietário para permitir o uso ou comercialização de um produto por terceiros. Todo valor arrecadado com os royalties fica com o poder público e é dividido entre União, Estados e Municípios Produtores e Não Produtores. O pagamento dos royalties é feito mensalmente pelas concessionárias de petróleo à Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, até novembro deste ano foram pagos mais de 14 bilhões de reais em royalties. O Rio de Janeiro é o estado com maior produção de petróleo. Em seguida vem Espírito Santo, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte e São Paulo.